A missa de ordenação presbiterial foi no sábado. A igreja matriz São Pedro Apóstolo esteve lotada. Na entrada, todos os religiosos visitantes acompanharam o bispo Dom Edgar Hertel. Já quando o Gabriel entra ao lado dos pais, seu Fábio falou da emoção deste momento. Quando ele resolveu entrar para a ordem, eu fiquei até meio assim, né? Fiquei, no princípio, chateado. Pensei que fosse, não tinha certeza que fosse o que ele queria mesmo, mas com a convivência com os frades e tudo, eu percebi que ele queria, ele escolheu aquilo de bom para a vida dele, né? Todos se dirigiram ao altar para o início da celebração, conduzida por Dom Edgar. O ritual da ordenação seguiu e teve transmissão ao vivo da TV Sudoeste e da Rádio Selinalta. Chegam às ocasiões especiais como o momento da prostração em que o homem se sente humilde diante da função que vai exercer para a comunidade como sacerdote, sinônimo de simplicidade e de entrega. Na sequência, a celebração segue com a imposição das mãos e a prece da ordenação. Agora, Diácono Gabriel tem as mãos ungidas e recebe o pão e o vinho. A primeira bênção foi a dos pais. No final, ele é cumprimentado por todos os religiosos. Presença especial de Frei Policarpo BR, que também faz sua saudação. Gabriel é natural do Rio de Janeiro, mas já está há algum tempo em Pato Branco, onde vai permanecer, pelo menos nesse primeiro período, no caminho da igreja. O Frei Gabriel, então, integra nosso time franciscano, nossa equipe. De modo especial, estará próximo à missão do SOS Vida, acompanhando nossos irmãos na reabilitação. Acompanhará também a catequese, ajudando a formar os nossos jovens e adolescentes. E junto às comunidades, animando a fé e, de modo especial, anunciando a palavra de Deus. O Frei Gabriel, todo o período do Diaconado, ele viveu aqui em Pato Branco. Então, esse fato de ter escolhido Pato Branco para a sua ordenação sacerdotal e não o Rio de Janeiro, onde quer sua terra, esse fato deu-lhe muita credibilidade, muita alegria para as pessoas, porque ele conviveu com as comunidades, com as lideranças, com os pastorais em movimento. E ter escolhido Pato Branco para a sua ordenação e depois essa continuidade em Pato Branco, isso é muito importante, com certeza, há muito contentamento na vida dos fiéis desta paróquia. Foi uma semana de muitas atividades aqui na Igreja Matriz e também nas comunidades. Tudo terminou com a ordenação sacerdotal no sábado e a primeira missa, celebrada por Frei Gabriel, no domingo pela manhã. No domingo, mais uma vez, os religiosos voltaram a se reunir e a igreja voltou a lotar. Agora, com a celebração conduzida por Frei Gabriel. Que nos conduza hoje e sempre à vida eterna. É motivo de festa, de alegria, mais um irmão que se apresenta para o ministério sacerdotal. O ministério de estar a serviço do povo e ao modo franciscano, baseado na humildade, na compaixão, no interesse pelo outro. Não interesse pelo bem que o outro pode lhe fazer, mas pelo outro, pelo fato dele ser um filho de Deus, um irmão. Por isso, nós vibramos, nós celebramos e nos alegramos com a ordenação sacerdotal do Frei Gabriel, um grande irmão que também se apresenta para ser ministro da igreja. E isso nos enche de satisfação. A transmissão na íntegra da TV Sidoeste dessa ordenação permanece postada no Facebook da emissora, onde poderá ser vista ou revista. Só comunga nesta ceia, quem comunga na vida do irmão, só comunga nesta ceia.